Nesse vídeo você vai saber como funciona a medição do Ibope na televisão. Afinal de contas, de onde saem aqueles números de audiência que a gente tanto fala aqui no canal? Muito bem pessoal, aqui no blog do Alan Simão a gente sempre fala da mídia esportiva, da televisão e também da audiência dos jogos de futebol, de outros esportes como a Fórmula 1. Mas como é que é o processo para a gente ter esses números, para a gente conhecer esses números? Como é que isso é medido? Então chegou a hora da gente dar uma pausa nos assuntos da atualidade para falar um pouco como funciona, para explicar para vocês. A Cantar Ibope Mídia é quem faz a medição da audiência hoje no Brasil. Essa empresa estrangeira, a Cantar, comprou o Ibope agora na década de 2010. O Ibope sempre foi referência na medição de audiência, tanto que a gente até colocou na nossa cultura popular. Quando você fala que está dando muita moral, muita audiência, muita atenção para alguma coisa, você já fala, está dando Ibope, não fica dando Ibope para aquela pessoa. É porque o Ibope realmente se tornou uma referência até na linguagem popular, da mesma forma que a gente chama o amido de milho de maisena. O processo de medição da audiência da Cantar Ibope Mídia hoje é majoritariamente feito com aparelhos que se chamam People Meter. Lá no começo da televisão, nos anos 50 e 70, o Ibope trabalhava apenas com a pesquisa, praticamente que era um flagrante. Os pesquisadores iam bater de porta em porta nas casas e perguntavam qual canal estava sendo assistido, muitas vezes no único televisor que existia, porque naquela época, afinal de contas, não tinha tantos aparelhos de televisão assim no Brasil. As primeiras experiências para fazer uma medição mais automatizada surgiram nos anos 70, quando o Ibope desenvolveu os primeiros aparelhinhos. Só que eles funcionavam de uma maneira totalmente diferente do que a gente tem hoje. Eles eram grandes, barulhentos, ficavam muitas vezes na garagem das casas e usavam fita para gravar o que as pessoas estavam acompanhando. Essa medição era feita ali pela sintonia do canal e até pelo reconhecimento do som muitas vezes. Essa fita era recolhida pelos pesquisadores do Ibope uma vez por semana, levada para a sede do Instituto, que é onde tinha a única máquina capaz de ler aqueles dados e fornecer uma vez por semana para as emissoras, como tinha sido a audiência dos programas. O aparelhinho foi evoluindo até chegar em 89 e ganhar esse nome de People Meter, que é o medidor de pessoas. Mas o fato é que com aquela nova versão, todo mundo conectado e Ibope instalando linhas nas casas das pessoas, os dados já conseguiam ser enviados em tempo real para o Instituto. E aí o Instituto, que é remunerado pelas emissoras de televisão para fornecer esses dados como se fosse uma assinatura mesmo, começou a fornecer também em tempo real. E aí é que começa essa história dos programas serem baseados na audiência em tempo real. Se cai um ou dois pontos, o diretor sabe que tem que botar outra coisa no lugar, reduz o tamanho daquela reportagem que não está dando certo, estica o capítulo da novela, corta um comercial. Tudo isso foi a partir dali do começo dos anos 90, quando o People Meter realmente passou a ter mais modernidade. Em 1995, o People Meter passou a ser capaz de medir a audiência também da TV por assinatura no Brasil. Hoje o Ibope tem aparelhos mais modernos, que conseguem processar essa informação o tempo todo em tempo real. E não apenas na televisão, mas com o tempo eles vão passar a incluir a internet, os computadores, os serviços de streaming nessa lista. Hoje eles já são capazes de saber quantas pessoas estão conectadas na Globo, no SBT, na Record, ou num canal pago, ou num serviço de streaming, mas não tem um detalhe de qual seria esse serviço, ou ligando um videogame como Playstation, como Xbox, tudo isso o Ibope já consegue saber. A medição do Ibope é feita em 15 praças diferentes em todo o Brasil. Então já vamos começar aqui com a primeira dúvida. Não é medido em todo o país. Não são medidas nem as 27 capitais. Aliás, dessas 15 praças que eu falei, 14 são regiões metropolitanas de capitais, mas tem ainda a 15ª que é Campinas. Então não, não pega todos os estados brasileiros. Atualmente a Cantar Ibope Media tem aí cerca de 6 mil aparelhos em todo o Brasil para fazer essa análise. Para escolher quais são as pessoas que vão receber esse aparelho, o Ibope faz uma amostragem levando em consideração o perfil da população brasileira para que dentro desse universo de 6 mil aparelhos estejam representadas todas as classes sociais, todas as características da população brasileira como um todo. Em todos os lugares, 1 ponto de Ibope significa 1% do total dessa amostragem. Então quando as pessoas falam que 1 ponto de Ibope em São Paulo vale mais que 1 ponto no Rio de Janeiro, é porque a população de São Paulo é maior que a população do Rio de Janeiro, então 1% vai representar um número maior de pessoas. Mas aqui no nosso canal, onde eu falo de mídia esportiva, que eu comparo audiências de futebol, eu tenho que levar em consideração que, claro, um ponto em São Paulo vai representar mais pessoas do que um ponto no Recife, em Salvador. Mas e como é que fica a dificuldade do futebol atingir um percentual maior da população? Afinal de contas, o que teria mais mérito? Atingir 2 milhões de pessoas onde existem 10 milhões de habitantes ou chegar a 1 milhão e meio onde tem 3 milhões. Entre 2 milhões e 1 milhão e meio tem uma diferença óbvia em matemática de 500 mil pessoas, mas e a estratégia que a emissora ou que aquele time de futebol tem para conseguir alcançar uma proporção maior dentro daquela população? Então é por isso que eu tomo muito cuidado aqui para não falar sempre que os 22 pontos de São Paulo valem mais que os 30 do Rio de Janeiro, por exemplo. Aí na tela você vê agora a tabela de quanto valem os pontos. Eu vou destacar São Paulo, onde cada ponto de Ibope equivale a 76 mil domicílios, agora no ano de 2021 e com 205 mil indivíduos, né, pessoas. No Rio de Janeiro são 49 mil domicílios e 125 mil indivíduos. As 15 praças medidas formam o painel nacional de televisão, que é uma média geral proporcional ao tamanho de cada população que forma o que seria a audiência brasileira. Cada ponto representa 268 mil domicílios ou 716 mil indivíduos. Ou seja, quando você vê uma live aqui no YouTube com 1 milhão, com 2 milhões de pessoas, lembre-se que ela está disponível em todo o país e até fora dele. E muitas vezes esse 1 milhão daria um pouco mais de um ponto na comparação com a TV aberta do Brasil inteiro também. As pessoas selecionadas pela Cantar e Bop têm que assinar um acordo de confidencialidade, ou seja, elas não podem sair falando por aí que elas receberam um aparelhinho, o People Meter, porque afinal de contas a ideia é que ninguém interfira nesse processo. Eu vou deixar links ou na descrição ou nos comentários fixados depois, com outros vídeos, com outras matérias que já explicaram melhor, até para não me alongar muito aqui. Mas em suma, o Ibope não paga para essas pessoas, ele dá uma ajuda de custo de 50 reais por mês mais ou menos para bancar os custos de energia elétrica que aquele aparelho traz para a casa da pessoa. E convenhamos, com a conta de luz cara do jeito que está, é muito bem-vindo esse dinheiro. E também quem participa dessa amostra está aí sempre podendo ganhar prêmios nos sorteios do Ibope. E aí muita gente também pergunta, mas se uma emissora de televisão descobrir onde estão os People Meters, ela não pode subornar essas pessoas para que assistam apenas aos seus programas e consequentemente aumentar os seus índices de audiência de uma maneira artificial? Bom, como explicou recentemente o Ricardo Feltrin em sua coluna no UOL, a Cantaribop Media tem condições com que os aparelhos registram de medir como é o comportamento natural no dia a dia, ele não fica apenas com os dados em tempo real, ele vai guardando também o histórico daquela casa. Se de uma hora para outra ela começa a ficar apenas em um canal, já dá o alerta de suspeita e aí pode haver a substituição da família que está sendo alvo daquela amostragem. Cada morador de uma casa que tem o People Meter instalado possui um código que precisa digitar num controle remoto toda vez que vai ligar a televisão e sintonizar em um canal. Esse aparelho é muito barulhento e enquanto você não digitar o seu código, ele não vai te deixar assistir ao seu programa em paz. Então não tem jeito, você vai ter que digitar, cada pessoa vai ter o seu código justamente porque ele está atrelado ao perfil dela. Então se numa casa moram duas pessoas ali de 40 anos com três crianças, uma de 10, uma de 8, uma de 5, se todo mundo estiver assistindo ao mesmo programa, tem que lançar o código das cinco pessoas. Se só a criança de 10 anos vai assistir a um programa do SBT de noite, sei lá, os pais dela tem que lançar o código dessa criança para que o Ibope saiba quem está assistindo aquele programa. No tempo real que vai para as emissoras, eles só sabem a quantidade de aparelhos que estão sintonizados naquele momento. Mas quando sai o consolidado no dia seguinte, o Ibope já sabe qual é o perfil daquela amostragem, quem estava assistindo qual programa. Por isso que muitas vezes na TV por assinatura existem os rankings dizendo que o Sport TV liderou entre os homens acima de 35 anos. É porque eles sabem com base nesse tipo de amostragem. Em média, cada família permanece nas amostragens por cerca de 4 anos e vão sendo substituídas com o tempo. Como a Globo é líder de audiência e muitas emissoras às vezes têm dificuldade para alcançar índices maiores de Ibope, como o SBT agora com a Libertadores ou a Record com o Campeonato Carioca. Muita gente sempre desconfiou que o Ibope beneficiasse a Rede Globo. Existem teorias de conspiração dizendo isso. As próprias emissoras muitas vezes encamparam isso. E o próprio SBT é um exemplo. Lá no ano de 2003, a emissora apoiou a entrada de um novo instituto para ser o concorrente do Ibope no Brasil, que era o Data Nexus. Mas ninguém quis entrar nessa barca junto com o SBT, que na época investiu 4 milhões de reais para poder bancar toda essa operação para a medição do Ibope. O SBT até aparecia com números maiores, mas vamos falar uma coisa, né? Se acusavam o Ibope de ter ligação com a Globo e isso beneficiaria a Globo nos números, por que então a gente acreditaria no instituto que tem apenas o SBT como cliente investidor? Agora, na década passada, entrou o instituto alemão GFK aqui no Brasil com o apoio da Record, do SBT e da Rede TV. Elas se comprometeram a fazer um investimento de 100 milhões de dólares, mas esse processo de entrada foi bastante confuso, cheio de atrasos aqui no Brasil. Se prometia fazer uma amostragem maior que o Ibope, e de fato ela era, tanto que o Ibope teve que buscar capital estrangeiro e foi aí que ele foi vendido para a Cantar, mas o GFK não emplacou. Segundo uma reportagem do Notícias da TV, publicada em 2017, os números do GFK mostravam que a liderança da Globo era até maior do que no Ibope. Na verdade, até a Record e o SBT apareciam com números maiores do que no Ibope naquela época, mas a GFK não emplacou, não teve condições, e hoje, mais uma vez, a gente tem apenas a Cantar e Ibope Mídia fazendo essa medição. Existem muitas críticas e muitos pontos que precisam ser melhorados. Por exemplo, Flávio Rico, colunista de televisão do R7, um dos maiores nomes do nosso meio, falou recentemente sobre a amostragem ainda ser muito pequena da Cantar e Ibope Mídia, e que isso pode estar afetando os números de alguns programas da TV aberta, como os próprios jogos de futebol, que estão em queda de audiência. Não só eles não emplacam tanto no SBT, como ainda por cima estão em queda na Globo. Mas o fato é que a gente só vai saber se o Ibope de fato fizer alguma coisa para melhorar essas amostragens. As pessoas no Brasil não têm uma noção de estatística, elas duvidam muito das pesquisas, justamente porque elas não são tão transparentes assim. É muito difícil explicar como uma amostragem com mil pessoas, com duas mil, com seis mil, consegue representar o todo. Uma outra coisa que as pessoas questionam muito também é que o Ibope até sabe quem está assistindo TV paga, qual canal está assistindo, sabe quem está no streaming, embora não dê muitos detalhes sobre isso, mas acaba não sabendo ou se sabe e não divulga quando as pessoas viram o mesmo jogo que está no SBT ou que está na Globo por um outro dispositivo, pelo celular, pelo computador, por um Globoplay, um Star Plus, um HBO Max ou pelo site do SBT, por exemplo. E outra coisa que muita gente fala também, embora para isso não tenha remédio possível, é a questão da pirataria. Sim, provavelmente a pirataria está tirando pontos de audiência dos jogos tanto da TV aberta quanto da TV por assinatura, mas da TV por assinatura no sentido de quanto vale o ponto. Porque aí presta atenção, a métrica para a medição da TV paga é diferente do que a gente tem na TV aberta, até porque a TV por assinatura não está no mesmo total de domicílios que a TV aberta no Brasil. Então, numa conversão que nós não deveríamos fazer, mas fazemos apenas para fins didáticos aqui, cada ponto de TV por assinatura equivale a 0,38 de TV aberta. Então, quando você vê alguém falar aí que um jogo deu 12 pontos de audiência na TV paga, não é a mesma coisa que dar 12 pontos de audiência no SBT. Isso aí ficaria entre 4 e 5 pontos numa conversão, que, como eu falei, não é uma conversão direta, não dá para fazer assim, mas para a gente ter uma ideia de quantas pessoas, da proporção, até dá para levar. Os números em tempo real são sigilosos. Os que vazam na internet são porque as pessoas têm fontes dentro das emissoras ou conseguem os logins para acessar, mas o fato é que eles não são divulgados. Apenas o que sai do Ibope no dia seguinte pelas assessorias das emissoras são os números consolidados, porque, sim, eles têm diferenças. Nesse consolidado, o Ibope corrige eventualmente o que tiver falhado na transmissão dos dados em tempo real do dia anterior e, muitas vezes, isso dá diferença. A gente já viu jogos aí que o SBT tinha marcado 16, 17 pontos de média e que no consolidado apareceu 18 e, muitas vezes, acontece isso para baixo também. Uma vez por semana, sempre às terças-feiras, a Cantar e Bope Mídia publica em seu site as maiores audiências nacionais de cada emissora naquela semana anterior. Então, vocês podem entrar lá no site, procurar a audiência das 15 praças e aí vocês vão ver os 10 programas em cada um dos canais nacionais, a Globo, o SBT, a Record, a Band e a RedeTV para ver quais são os programas que deram mais audiência. Vale a pena sempre dar uma conferida lá. Espero que você tenha gostado aqui desse vídeo, foi uma espécie de mini aula que eu quis dar. Se você se interessa por mais assuntos da mídia esportiva, venha com a gente, se inscreve aqui no nosso canal, dá um apoio aí para nós, compartilha esse vídeo com seus amigos, manda para quem tem dúvidas sobre como funciona o Ibope, acho que é uma curiosidade legal para eles saberem e dá o like aqui também porque o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e vai poder te recomendar sempre mais e mais, tá bom? Eu vou ficar por aqui, te espero no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!